Galera, tá quente no Rio Grande do Sul. Vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. L200 Volt Door, 2009, 2005 a 2011. Fazendo fumaça e sem força. Essa válvula trancada, isola ela, nem rádio, nem limpa, só isola ela aqui. Vocês vão ver vídeos ensinando a isolar. Mas isolando ela aqui, tem que isolar esse aqui também, ó. Aqui dentro. Senão ela vai afogar, não entrar aqui e nem aqui, e não anda. Aí, se não funcionar, é essa pecinha aqui, ó. Essa peça não tá funcionando. Tá vendo que ela tem óleo dentro? Comprei uma novinha e botei lá, ó. Agora, tá mandando. Tá vendo? Ela tem que... Essa aqui é que regula a turbina. Me mandaram trocar isso aqui, eu fui e troquei. Não entendia, né? Mas agora eu descobri o problema. Agora resolvemos a situação. É essa aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.